E a nossa reportagem vem até a Delegacia de Polícia Civil de São Mateus para atrás de mais informações sobre mais uma ocorrência policial. Por aqui, as pessoas chegam, mas logo são informadas que não há expediente aqui por parte da Delegacia. Todo e qualquer registro está sendo feito na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Inclusive, já era tempo, tá, dos nossos representantes políticos buscar junto à Secretaria de Estado da Segurança uma regional para São Mateus. Essa última segunda-feira não funcionou, essa terça-feira também não, quarta-feira também não. E a população que deseja fazer o boletim de ocorrência não tem para onde correr, a não ser Bacabal. E foi para mais informações sobre a prisão de um homem que ainda não teve a identidade revelada que nós íamos falar. A prisão deste homem suspeito de entrar no estabelecimento comercial na Rua da Granja. As imagens mostram daquilo que seria o buraco que este homem, considerado como o homem tatu, especialista em escavar parede de estabelecimento comercial para furtar. As informações que ele é um especialista da madrugada e teria em três dias consecutivos, já notados por esse dono desse estabelecimento comercial, de levar diversos produtores, o forte dele, bebida alcoólica. A polícia militar foi acionada porque o proprietário, segundo as informações, desconfiou de mais uma ação. Ligou para a polícia, a polícia foi até o local e não deu outra. Pegou ele na boca da botija. Este homem foi preso, levado para a regional para ser apresentado para a autoridade policial. Mais um elemento tirado de circulação. A polícia militar tem dado resposta, mas infelizmente a lei do país, com as suas brechas, facilitam a saída desses elementos, que uma vez é dada uma nova chance, mas essa chance não está sendo muito bem acatada por eles, que voltam a insistir nessas ações de arrombamento aqui na cidade de São Mateus.